Vem, vem, vem. Não precisa pegar não. Vem, vem. Vai encostando. Vai, vai. Vai, vai. Vai dar uma lapada não que eu... Ele tá preparando o rabo já aí, ó. Não vai pegar no rabo dele depois não, Lamarco, ele não quebra. É, pode quebrar o rabo. Cuidado pra não pegar nele não. Deixa ele encostar, vai encostando aí, pronto. Não pega não, não pega no rabo não. Ele morde, morde também. Morde não, morde não. Morde não. Morde não. Morde não. Não, só dá de chicote. Cuidado no rabo. No rabo. Vai, rapaz. Ô. Vai, meu... Pega. Vai, só faz isso aí. Só faz isso aí. Vai dar uma lapada no lado da vida aí, você quer ver? Deixa ele ver. Pega. Pega. Pega no pescoço. Pega.